Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Eliane do canal aqui Dicas com Eliane Silva e antes de começar esse vídeo vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixarem aquele like e o vídeo de hoje é uma receitinha caseira de hidratação para os cabelos. Gente, e o principal ingrediente que nós vamos utilizar é o mel. Eu vou utilizar desse aqui ó, vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa. Gente, o mel ele é riquíssimo em vitamina B, C, D e E. Ele é super hidratante pro cabelo, ele ajuda no crescimento capilar e também ele dá muito brilho para o cabelo. Principalmente aí se o seu cabelo estiver muito ressecado, se você faz muita química no cabelo, né? Eu indico pra vocês usarem o mel, né? Porque vai ajudar aí a recuperar a hidratação do cabelo de vocês. E também nessa receitinha eu vou utilizar essa máscara aqui ó. Gente, essa máscara é maravilhosa. Ela é muito cheirosa. Olha só a consistência dela. Muito boa essa máscara. Ela é da Salon Line. Ela é de castanha, amêndoas, carité e macadâmia. Gente, e o melhor de tudo é que ela é liberada. Ela não contém sal, nem sulfato, nem parafina, silicone e nem óleo mineral. Gente, essa máscara ela é ótima. Mas se você não tem essa máscara aí na casa de vocês, vocês podem utilizar o que vocês tiverem. Porque o importante mesmo dessa receitinha é o mel. E agora eu vou mostrar o passo a passo da nossa receitinha. Em uma vasilhinha assim, gente, eu vou colocar a máscara, né? Que eu escolhi pra fazer a hidratação, que é essa daqui. Gente, essa máscara é maravilhosa. Ela é muito cheirosa. A quantidade de máscara vai depender do tamanho do cabelo, né? Vou colocar aqui a quantidade que é necessária pro meu cabelo. E a quantidade de mel, eu vou colocar uma colherzinha dessa aqui, ó. Cheia de mel. Vou misturar bem. E agora eu vou passar nos cabelos. Agora, meninas, eu vou passar a nossa misturinha, né? Que eu já fiz aqui. Vou passar no meu cabelo. Eu divido o meu cabelo em duas mechas assim, ó. Já lavei meu cabelo com shampoo. E agora eu vou passar a massa. Hum, fica muito cheiroso, né? Esse cheirinho de mel é gostoso. E, gente, eu passo assim só no comprimento do meu cabelo. Porque meu cabelo, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, meu cabelo ele é muito odioso. Mas você que não tem esse problema, né? De oleosidade no cabelo, pode tá passando aí mais próximo, né? Da raiz. Pra dar, né? Aquela hidratada mara. É bom vocês ficarem um tempinho assim, ó. Só massageando mesmo. Curtindo o momento. Agora, meninas, eu vou prender meu cabelo aqui, né? Com essa piranha aqui. Qualquer prendedor que vocês tiverem aí, vocês prendam o cabelo. E eu vou colocar essa touquinha aqui, né? E vou deixar agir por 10 minutinhos. Depois é só tirar o produto do cabelo. Meninas, e esse daqui, ó, é o resultado final da nossa hidratação. Veja só como o meu cabelo, ele ficou soltinho, né? Brilhoso também, olha só. Essa máscara, ela dá muito brilho o cabelo, né? Meu cabelo ficou muito brilhoso. Gente, e o cheiro, nossa! Um cheiro maravilhoso. O mel, né? Tem um cheiro bem gostosinho aí. E o cabelo fica muito hidratado. Eu faço essa receita, gente, uma vez na semana. Eu faço essa receita no meu cabelo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal. Um beijão pra vocês e fiquem com Deus!